E hoje, não direto de Londres, mas direto de Paris, o Quilin vai falar sobre a preparação da torcida francesa para acompanhar a final de domingo. Não, ainda Londres, né? Em Paris não está nevando, então o Quilin está com viagem marcada. Caramba, parece que cada dia está mais frio aí, Quilin. Bom dia. Bom dia, Megale, Sheila, Carla e a todos. Está muito frio por aqui, é impressionante, viu? Mas se eu vou para Paris no final de semana e vou acompanhar por lá a final, confesso que eu vou dar uma secada na França. Estou torcendo para a Argentina, sei que esse é um debate polêmico, tem aqueles que estão torcendo para a França, aqueles que estão torcendo para a Argentina, mas é o seguinte, na última Copa, em 2018, a final também estava lá em Paris, só que foi na metade do ano, então tinha um telão perto da Torre Eiffel, era verão, no Hemisfério Norte, as pessoas celebrando nas ruas, mas por conta do tempo, essa será uma final um pouco diferente para os franceses, que devem ir para bares, cafés, restaurantes, não terá nenhum telão em espaço público, pelo menos não há a previsão. E se a França ganhar, normalmente existe um desfile pela cidade, né? Em 2014 eu estava na Alemanha, os jogadores fizeram uma grande festa, céu aberto, pouco provável que isso aconteça, mas festa acontecerá se a França for campeã. Vale destacar que no começo desta Copa do Mundo, os franceses não estavam tão empolgados, assistindo muito a Copa do Mundo, o clima estava frio, a gente via muita festa dos imigrantes que moram na França, principalmente do Marrocos, são cerca de um milhão e meio de marroquinos vivendo em território francês, boa parte na capital Paris, mas é claro que agora a França, brigando pelo B-Mundial, já que ganhou a última Copa, mas tentando o terceiro título, venceu também em 98, o clima por lá está muito bacana. Quem está super feliz com essa final é o governo do Catar, por quê? O Nasser Al-Khelafe, ele é o presidente do Paris Saint-Germain e ligado ao governo Catar. E tem de um lado o Messi, do outro o Mbappé. Um dos dois será o cara da Copa e os dois jogam no Paris Saint-Germain. Na disputa por terceiro lugar, na seleção de Marrocos, tem o Hakimi, que também é jogador do Paris Saint-Germain. Então os franceses, eles sabem que tem uma seleção muito boa, eles conhecem muito bem a principal arma da Argentina, que é o Messi, já que ele atua no Paris Saint-Germain, e eles podem se dar ao luxo de deixar o melhor jogador do mundo de fora, porque o Benzema teve uma lesão muscular, o Dechamps cortou ele, o Benzema já está bom, preparado, ele até no final da fase de grupos disse que poderia voltar para o elenco, mas o Dechamps falou, não, não, vai ficar de fora, vou seguir com os jogadores que eu tenho. Bem da verdade, a França não jogou muito bem contra o Marrocos, sobretudo no segundo tempo, nas quartas de final também não apresentou um futebol de encher os olhos, só que é um time extremamente eficiente. Os franceses, claro, estão confiantes de que pode vir o terceiro título mundial da história da França e o BIC consecutivo, algo que aconteceu duas vezes, viu, com a Itália na década de 30 e o Brasil em 58 e 62. Será que a França vai conseguir, de forma seguida, conquistar duas copas? Tem time para isso, sobretudo se o Mbappé estiver numa noite inspirada. Então eu vou para lá acompanhar essa final com uma pequena torcida para a Argentina, porque entre os dois, eu não queria que nenhum dos dois estivesse na final, mas entre os dois, dessa vez eu vou ficar com a Argentina.